Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que este vídeo esteja sendo assistido. Hoje vamos tratar do assunto brevemente da desassociação. O que é a desassociação? É uma disciplina que Jeová aplica através da congregação para aqueles que pecaram e que não correspondem à ajuda dos anciãos para se reajustarem. Então para que a congregação não seja contaminada por esse pecado, a palavra de Deus manda que essa pessoa seja desassociada ou tirada do nosso meio. E onde se encontra essa doutrina na Bíblia? Se encontra em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 1 e 2 em diante, onde diz assim, O fato é que se relata entre vocês imoralidade sexual, imoralidade que não se encontra nem entre as nações. Um homem está vivendo com a esposa de seu pai e vocês se orgulham disso? Não deviam, na verdade, ficar de luto? Para que o homem que cometeu esse ato fosse tirado do seu meio? Então a Bíblia é bem clara. Aquele homem que estava cometendo imoralidade sexual com a própria madrasta, ele teria que ser tirado do meio da congregação. Para que a congregação inteira não fosse contaminada e não começasse agora a praticar o que é indevido. A Bíblia diz nesse mesmo capítulo que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então isso quer dizer que se aquele homem tivesse permanecido na congregação, toda a congregação seria afetada de forma negativa. Agora, depois de desassociá-lo ou tirá-lo do meio dele, ou do nosso meio hoje, Como seria, então, o tratamento que a congregação deveria dar a esse jovem ou a essa pessoa que pecou? O versículo 11 e o 13 diz assim Mas eu lhe escrevo agora, que parem de ter convivência com qualquer um que se chame irmão, mas que pratique imoralidade sexual, que seja ganancioso, idólatra, injuriador, beberrão ou estossor. Aí diz, ó, nem sequer comam com o tal. O verso 13 Ao passo que Deus julga o de fora, Removam do meio de vocês a pessoa má. Então, deveria ser removido. As religiões criticam o povo de Jeová, porque o povo de Jeová obedece essa palavra de não se associar, não ter qualquer associação com uma pessoa desassociada ou desligada da congregação de Jeová. E por causa disso, elas, por não aceitarem essa orientação de 1 Coríntio 5, capítulo 5, elas, quando desassociam ou excomungam ou eliminam alguém de seu meio, eles continuam tendo a mesma associação que tinha antes com essa pessoa pecadora. Então, elas não estão obedecendo a Cristo, mas querem que nós, como testemunha de Jeová, desobedeçamos essa ordem clara. Veja, por exemplo, será que podemos, à medida que não podemos mais, nem sequer comer com essa pessoa, será que podemos cumprimentá-la? Primeira, a segunda carta de João, capítulo 1, verso 9 a 11. Todo aquele que vai adiante e que não permanece nos ensinos de Cristo, nele, Deus não permanece. E não permanece neles, ou seja, nos ensinos de Cristo, esse não tem Deus. Quem permanece nesse ensino é quem tem tanto pai como filho. Se alguém vir a vocês e não trouxer este ensinamento, aí veja, não o recebam nas vossas casas, nem o cumprimentem, pois quem o cumprimenta participa das suas obras más. Notou? Lá no capítulo 18 de Mateus, a Bíblia diz que se essa pessoa desassociada foi desassociada da congregação, então os cristãos deveriam agora considerar essa pessoa como uma pessoa, como os judeus consideravam as pessoas das nações e os cobradores de imposto. E segundo a Bíblia, os judeus da época de Cristo não tinham nenhuma associação com pessoas que não eram cristãos, ou seja, que não eram israelitas e que não seguiam a lei, ou seja, pessoas que eram gentios ou cobradores de imposto eram desprezados ou rejeitados por Israel. Não é que Jeová está dizendo agora que a gente vai ser inimigo dessa pessoa. Jesus usou esse caso para mostrar que a congregação não deve ter associação com desassociados. Um fato importante, um caso importante também é o caso que aconteceu com Saúl. Após Saúl pecar e ser rejeitado por Jeová, Jeová se recusou a falar novamente com ele. Quando ele buscou a orientação de Jeová sobre um assunto, Jeová não respondeu. Quando ele procurou também Samuel, Samuel também não falou com ele. A Bíblia diz que até a morte de Saúl, após Jeová ter rejeitado Saúl, Samuel não falou mais com o Saúl. Então é isso, meus amigos. 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 11 e 13. Lá dá a orientação de como a gente deve tratar um desassociado. Vocês viram que no vídeo anterior passei informações bíblicas sobre como a congregação no primeiro século tratava os desassociados. Mas queria dizer isso, que a congregação os considerava como inimigos de forma alguma. Assim como nós hoje, como testemunhas de Jeová, não consideramos uma pessoa que foi desassociada ou se dissociou da nossa organização como inimigo. Se essa pessoa, ela permanece sem entrar em outra religião e sem espancar seus co-cristãos, sem espancar o povo de Jeová, então os nossos irmãos, os anciãos, uma vez por ano vai na casa dessa pessoa para tentar ajudar ela a voltar. O apóstolo Paulo foi severo na sua primeira carta sobre esse assunto? Foi. Mas era falta de amor dele? Não. Olha o que ele diz na segunda carta. Aquele jovem que foi expulso da congregação, ele se arrependeu depois de um tempo e Paulo ele agora exorta os irmãos a ajudar esse jovem a se voltar para Jeová novamente. Aqui no capítulo 2, de segunda carta aos corintios, versículo 5 até o versículo 11. Eu vou ler para que nós possamos entender. Ora, se alguém causou tristeza, ele entristeceu não a mim, mas a todos vocês, até certo ponto, para não ser severo demais no que digo. Essa censura da parte da maioria é suficiente para esse homem. Agora, ao contrário, vocês devem perdoá-lo bondosamente e consolá-lo para que ele não seja vencido pela excessiva tristeza. Eu os exorto, portanto, a reafirmar o seu amor por ele, pois é também por isso que eu lhes escrevi, para ver se vocês dariam provas de que são obedientes em todas as coisas. Se vocês perdoarem alguém por alguma coisa, eu também perdoo. De fato, o que perdoei se eu tiver perdoado alguma coisa, foi para o bem de vocês à vista de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, pois não desconhecemos as suas armadilhas ou tramas. Então, a congregação agora foi exortada a abraçar novamente aquele irmão que tinha sido desassociado, mas que aceitou a disciplina de Jeová, pois o objetivo da disciplina de Jeová, através da congregação, é para que essa pessoa que deu um passo em falso e que até às vezes não correspondeu inicialmente à ajuda dos anciãos, ela possa cair em si, assim como aquele filho pródigo, que só caiu em si depois que passou por sofrimentos lá fora. Então, a gente sabe que fora da organização de Jeová, não existe vida eterna, pois Jeová usa sua organização para nos ajudar a chegar a conhecer a palavra e ganhar a vida eterna. Então, nós, como testemunho de Jeová, nos alegramos quando alguém é readmitido e torcemos para aqueles que ainda não deu esse passo possam voltar, pois eles moram ainda em nosso coração. Aqui ainda em Lucas, capítulo 15, o versículo 3 ao 9, veja o que diz sobre um pecador arrependido. Então, ele lhes contou a seguinte ilustração, que homem entre vocês que tendo sem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as noventa e nove para trás no deserto e vai em busca da perdida até achá-la. E quando a acha, ele apõe os ombros e se alegra. E ao chegar em casa, ele reúne seus amigos e seus vizinhos e diz a eles, alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha que estava perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por causa de um pecador que se arrepende do que por causa de noventa e nove justos que não precisam de arrependimento. Eu, por exemplo, houve um momento em que eu precisei dessa disciplina da desassociação, mas permaneci firme procurando me reajustar de acordo com as orientações dos anciãos. E no tempo certo fui readmitido e fiquei muito feliz junto com os irmãos por ter visto o amor que eles demonstraram, pois todos vieram me abraçar e me cumprimentar e todos disseram parabéns meu irmão pelo irmão ter perseverado seja bem-vindo de volta à casa de papai. Então meus amigos meus irmãos que estão afastados não se afaste mais não caia na armadilha de Satanás de falar mal do povo de Jeová você aprendeu a verdade então volte-se pois Jeová está ali esperando e nós povo de Jeová estamos também esperando por você pois não queremos que você seja destruído com esse mundo. Lá em Apocalipse capítulo 3 versículo 19 embora Jeová e Jesus sejam pastores amorosos mas eles precisam disciplinar e castigar às vezes suas ovelhas que se perdem para que essas não caiam na destruição do diabo veja o que é que diz Apocalipse 3 19 e 20 todos aqueles a quem amo eu repreendo e disciplino portanto sede zeloso e arrependa-se escutem estou em pé a porta e estou batendo se alguém se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei na sua casa tomarei a ceia com ele e ele comigo então correspondamos então ao amor de Jeová você que está desassociado é verdade que nós como testemunha cristã de Jeová temos que cumprir a ordem de Jeová de não conversar com você mas os anciãos eles podem fazer isso uma vez por ano por ano e você pode também a qualquer momento voltar para a congregação e falar com os anciãos que querem voltar que eles vão lhe ajudar porque nós amamos você nós queremos o seu bem assim como Jeová também dê essa alegria a Jeová volte-se para Jeová abandone as trevas desse mundo de Satanás pois esse mundo não tem nada que dá de bom a nós ele é ilusão é passageiro quem ama o mundo o amor do pai não está nele mas quem se volta para Deus ganhará a vida eterna então volte-se meu irmão volte-se saia dessa armadilha de Satanás Satanás usa religiões usa religiosos aí falsos para querer lhe afastar mais ainda de Jeová você sabe onde você estava o povo de Jeová é o lugar onde a gente aprende a amar onde a gente aprende a respeitar a lei de Deus onde a gente faz tudo para agradar a Jeová e aos nossos irmãos então volte-se Jeová está lhe esperando não dê gosto a Satanás saia desse mundo maligno